A CIDADE NO BRASIL 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 Se não vier a ser esclarecido Justificando Aquilo que São Pedro Chamava da razão Da própria esperança Explicitado por um anúncio claro E inelutável Do Senhor Jesus É por causa do nome De Jesus Cristo Há poucos dias eu estava numa casa de religiosos e um religioso me fez uma pergunta que fez muito bem ao meu coração Ele disse assim, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Por que não? E a pergunta era, como foi a sua experiência com Jesus? Foi de tamanha alegria para mim o fato de poder dar esse testemunho, contar o meu encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo A minha vivência na igreja e ali esse testemunho ele é fundamental porque nos leva a anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo A boa nova proclamada através do testemunho de vida, mais tarde ou mais cedo deverá ser proclamada pela palavra da vida Não haverá nunca evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus e Nazaré O Filho de Deus não forem anunciados A história da igreja, a partir da pregação de Pedro na manhã do Pentecostes, ela se confunde com a história deste anúncio Em cada nova fase da história humana, a igreja constantemente estimulada pelo desejo de evangelizar Não tem senão uma preocupação Quem enviar a anunciar o mistério de Jesus? Com que linguagem anunciar tal mistério? Como fazer para que ele resoe e chegue a todos aqueles que iam de ouvi-lo? Este anúncio, chamamos de querigma, pregação, catequese Ocupam lugar na evangelização que com frequência se tornou um sinônimo da própria evangelização No entanto, este anúncio é um dos aspectos da evangelização Mas é fundamental que aconteça o anúncio do nome de nosso Senhor Jesus Cristo É por isso que quando você vai à celebração da missa em sua paróquia Você sente profundamente o desejo de que o nome e a mensagem à pessoa de Jesus sejam anunciados Por isso que nós, bispos e sacerdotes, que pregamos a palavra de Deus em nossas missas nos domingos Não podemos renunciar a esta grande e ao mesmo tempo agradável responsabilidade De oferecer Jesus aos outros através da pregação explícita da palavra de Deus Pois bem, você tem o diálogo, o serviço, o testemunho, o anúncio explícito de Jesus Mas chegamos a um outro ponto fundamental É uma comunidade eclesial, uma comunidade de igreja O anúncio não adquire toda a sua dimensão Senão quando ele for ouvido, acolhido, assimilado E quando ele tiver feito brotar naquele que assim o recebeu Uma resposta e uma adesão de coração Sim, adesão às verdades que o Senhor, por misericórdia, revelou Mais ainda, a adesão ao programa de vida Uma vida adoravante e transformada que ele propõe A adesão, numa palavra, ao reino de Deus Que é o mesmo dizer, ao mundo novo Um novo estado de coisas que o Evangelho inaugura Uma tal adesão, que não pode permanecer abstrata e desencarnada Manifesta-se, obviamente, na entrada visível numa comunidade de fiéis Assim, aqueles cuja vida se transformou Ingressam, portanto, numa comunidade Que é também ela própria e sinal de transformação Sinal de novidade de vida É a igreja, o sacramento visível da salvação Mas a entrada na comunidade eclesial Por sua vez, há de exprimir-se através de muitos outros sinais Que prolongam e desenvolvem o sinal da igreja No dinamismo e na força da evangelização Aquele que acolhe o Evangelho como palavra que salva Normalmente o traduz depois nessas atitudes sacramentais A adesão à igreja, a aceitação dos sacramentos Que manifestam e sustentam esta adesão Pela graça que eles conferem Finalmente, aquele que foi evangelizado por sua vez evangeliza Aqui está o teste da verdade A pedra de toque da evangelização Não se pode conceber uma pessoa Que tenha acolhido a palavra e se tenha entregado ao reino de Deus Sem se tornar alguém que testemunha E por seu turno anuncia a palavra Cada pessoa que recebe o anúncio do Evangelho Este grande desafio que nos é oferecido pela igreja Cada pessoa haverá de, também ela Se transformar em evangelizadora Servidora do mistério de Jesus Cristo Dessa forma, damos mais um passo para conhecer O processo da evangelização O que nos próximos meses vai voltar com muita frequência Quando nós buscarmos as raízes O caminho, as indicações para que a nossa igreja de Belém Seja mais evangelizadora Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos uma semana intensa de evangelização Conduzidos por Nossa Senhora O seu título tão bonito de Nossa Senhora Aparecida Um ícone, um símbolo Desta evangelização A partir da figura da Virgem Maria É a imagem de Nossa Senhora Aparecida Que percorre nessa semana As várias regiões de nossa arquidiocese É uma experiência preciosa Muito importante mesmo Começamos no sábado Com a chegada da imagem à catedral Aliás, na sexta-feira À noite, no seminário No sábado, na catedral No domingo à noite A imagem, depois de várias celebrações Na catedral Ela foi conduzida à paróquia de Fátima Tivemos com a região Santa Maria Gorete Na segunda-feira Uma celebração intensa Muito bem vivida e bem preparada Com representantes de todas as paróquias da região Na terça-feira Nós fomos à paróquia De Nossa Senhora do Bom Remédio No satélite À noite, de segunda para terça E depois, o dia inteiro Lá no satélite Às celebrações das santas missas Às orações do povo Até chegar àquela belíssima celebração Parabéns, Padre José Luiz E toda a comunidade paroquial E também a região Coração Eucarístico Porque estivemos ali juntos Vivendo, Dom Ineu e eu Como temos feito nesses dias Este encontro precioso Com o povo de Deus Na devoção à Nossa Senhora Ontem Depois da imagem ter passado Pela paróquia Jesus Bom Samaritano Ela chegou até Iquaraci E nós tivemos a celebração da Santa Missa Parabéns, Padre Agostinho Fredoardo Parabéns a todos os padres da região E ao povo de Deus A região São João Batista Onde celebramos a Santa Missa à noite E hoje para quem me acompanha Nos horários anteriores ao tempo da celebração A Santa Missa da visita de Nossa Senhora Aparecida Acontece na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Com a participação intensa da região Santa Cruz Amanhã A imagem de Nossa Senhora Aparecida Estará na região São Vicente de Paulo Vai haver uma carreata Saindo da paróquia do Ministério da Transfiguração Em Curuçambá Depois a imagem estará na paróquia de Guadalupe Onde será celebrada Santa Missa à noite Na sexta-feira Com muita participação das paróquias da região No sábado, 25 de março Festa da Anunciação do Senhor Já será a vez da paróquia do Menino Deus E a Santa Missa Na paróquia de Nossa Senhora do Orno Mosqueiro Terminaremos este périplo de orações e de evangelização No domingo, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida Onde a imagem permanecerá E dali ela continuará a visitar as paróquias Já existe sim várias paróquias que se inscreveram Os padres, padre Márcio e padre Aguinaldo Da paróquia de Nossa Senhora Aparecida Estão encarregados de administrar um pouco Estas visitas da imagem de Nossa Senhora Aparecida Às diversas paróquias Deus seja louvado Por isso que estamos vivendo juntos neste período E agora vamos acompanhar algumas perguntas Que várias pessoas nos enviaram E que procuraremos juntos dar as respostas Gostaria de saber que gestos concretos podemos fazer Para contribuir com a CF 2017 Mara Campos, você é da paróquia de Santa Eduviges Um grande abraço para você e para todos os seus paroquianos Meu cumprimento ao padre Dair E também ao padre Antônio Matius e a todos vocês da paróquia aí no Panorama 21 Um grande abraço e alegria de receber a sua pergunta Você pergunta sobre a campanha da fraternidade Nós precisamos cuidar da natureza que Deus nos deu Nós vivemos num bioma, quer dizer, num conjunto de oportunidades de vida Para os seres humanos, para os animais, para as plantas Para toda a natureza E precisamos cuidar bem desta área que Deus nos concedeu Gestos concretos Se nós cuidamos das plantas, da limpeza dos rios Da limpeza de nossas ruas Se nós sabemos administrar bem o uso da água Se nós cuidamos bem das nossas casas, das nossas ruas Nós já estamos respeitando profundamente Esse ambiente ou esse bioma amazônico No qual nós vivemos Para ser irmãos uns dos outros É preciso que nós aprendamos, como pede o Papa Francisco A cuidar bem da casa comum Que Deus nos ajude a dar esses passos E a participar dessa forma Da campanha da fraternidade de 2017 Pergunta agora vem de Regina, também da Santa Eduviges Nós gostaríamos de perguntar para Dom Alberto Quais as iniciativas da igreja no plano de pastoral Para abranger cada vez mais os leigos Que ainda não participam da formação sobre os documentos da igreja Muito obrigado, Dona Regina, pela sua pergunta Quando saiu o documento a respeito dos leigos Nós tivemos o cuidado de encaminhá-lo De propor uma reflexão Espero que as paróquias tenham feito E sei que várias paróquias estão providenciando isso Nos conselhos de pastoral Nos conselhos de leigos Nos conselhos comunitários Aprofundar a participação do laicado na igreja Eu sinto uma necessidade de Estimular as pessoas a crescerem Numa outra dimensão Não só na participação interna da vida da igreja Temos as pastorais, os movimentos Os grupos de igreja Um número imenso e com oportunidade para todos Temos as comunidades de igreja nos vários bairros Mas muitas vezes falta a presença do leigo cristão No meio da sociedade Na política, nos sindicatos Nos organismos sociais Um testemunho qualificado Uma vez, às vésperas de uma eleição Uma pessoa me procurou Queria ser candidata a um cargo político E disse assim Eu gostaria que o senhor me apoiasse Porque se o senhor me apoiar Eu vou trabalhar para conseguir terrenos Verbas para a igreja Eu disse a esse senhor Eu lhe agradeço muito a sua visita Mas devo dizer-lhe que a igreja não está interessada Em primeiro lugar em terrenos, em verbas A igreja está interessada em ter cristãos leigos Que tomem consciência da sua fé Que vivam o evangelho E que sejam capazes de, na política Batalhar por valores diferentes Daqueles valores correntes Que estão estragando tanto a sociedade O leigo precisa se despertar Para essa participação consciente Na vida da sociedade Para ajudar o mundo a ser melhor Pergunta agora de outra Regina Regina Vilhena Que quer fazer uma pergunta Sobre a maioridade penal Ela trabalha na pastoral do menor Então eu queria saber do Dom Alberto Como é que ele vê a questão Da maioridade penal E que a gente está trabalhando Já pela CNBB também A campanha de oportunidade Então eu gostaria que ele Um pouco falasse sobre essa Essa campanha para nós Bom, essa oportunidade Ela é fundamental Porque as pessoas vão aprendendo As pessoas vão se recuperando Quando tem alguma dificuldade Mas também sabemos que a ideia De diminuir a maioridade penal É uma balela Porque a gente não dá oportunidades Não dá escola Não dá caminho de trabalho Na idade certa Então depois nós lamentamos Eu já disse nesse programa Outras vezes Quando eu visito As unidades penais Da Grande Belém A gente vê que a idade média É entre 18 e 25 anos Os presos que ali se encontram Isso é sinal de uma sociedade doente Então vamos diminuir A maioridade penal Então vamos processar Vamos prender As pessoas menores de idade Diminuir de 18 para 16 anos E aí vamos encher mais as cadeias Não vamos dar escolas Não vamos cuidar dos espaços vitais Para a nossa infância e juventude Eu concordo plenamente Com o trabalho da Pastoral do Menor Que não concorda com isso aqui Que está sendo proposto De diminuição da maioridade penal E eu espero que não passe Aliás é uma luta muito grande E já de muito tempo Da parte da Igreja Católica E vocês da Pastoral do Menor Nos ajudam muito A crescer nessa consciência Pergunta agora de Simone Sarmento Da Paróquia São José Dom Alberto Gostaria de saber Qual o plano de ação missionária Para a nossa arquidiocese A nossa arquidiocese de Belém Tem um plano de pastoral Que incentiva exatamente A formação de novas comunidades A instalação de paróquias Que incentiva a formação bíblica Nós estamos atentos Nesses dias Junto com o Dom Erineu Nós estamos identificando Uma série de áreas Que depois poderiam ser transformadas Em paróquias Porque nós queremos chegar Nos espaços mais distantes Onde falta a presença da Igreja Mas não é coisa só dos bispos Isso faz parte da tarefa Dos sacerdotes Religiosos, religiosas Membros de comunidades De todo leigo cristão Que precisa se apaixonar Então o projeto Igreja de Belém em missão Projeto de formação De ministro da palavra De formação de novas comunidades É isso que nós estamos procurando fazer Para incentivar Este espírito missionário Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A bênção de Deus